Música Tá perto de chegar o fim Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo Que eu pensava como amassar a tua cama Eu venho sendo que me ama a tua pele Eu venho nela e sem essa tua louca Se eu te sentir me deixando do que é passado Eu vivo junto ao seu lado a convivência Hoje eu me engano e sinto que a distância Pra apagar minha alcança Quanto é toda essa alcança Tô perto de chegar o fim Então vem cá Deixa eu mostrar que não foi ruim assim Era teu passo Que me afastava como amassar a tua cama Eu venho sendo que me ama a tua pele Eu venho nela e sem essa tua louca Só discutir me deixando do que é passado Eu tenho junto ao seu lado a convivência Hoje eu me engano e sinto que a distância Pra apagar minha alcança Quando a dança avançar Tô perto de chegar o fim 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 Calma, deixa eu mostrar que não foi bem assim Calma, 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 calma Você passou, me reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou, me reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Mas deixo você ir Você passou, me reparou E o que ficou foi muito mais do que o seu encanto em mim Do que o seu encanto em mim Mas deixo, deixo você ir Ah não Tão perto de chegar no fim Tão perto Tão vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Deixa eu mostrar que não foi bem assim Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá